Oi, tudo bem? Você veio fazer uma massagem hoje, né? Pode deitar, aí fica bem à vontade. Coloca a cabeça um pouco disso. Aqui no pescoço, você tá sentindo alguma tensão? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Não tá sentindo nada? Tá. Procura ficar o mais relaxado possível, porque pra massagem ser eficaz é bom que você fique bem relaxado. Isso, antes de começar, eu vou higienizar as minhas mãos. Deixa eu pegar aqui. Sente o cheiro desse saponente. Sente o cheiro desse saponente. Muito gostoso, né? Eu vou pegar aqui. Então, eu vou pegar aqui. Vamos lá. Tá, tá. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para o seu couro cabeludo, para não ficar oleoso. Mas aí, quando eu for fazer a massagem no seu pescoço, nos ombros e no rosto, aí eu vou utilizar um creminho. Tudo bem? Então, primeiro, eu vou fazer a massagem na sua cabeça. Tenta colocar ela um pouquinho mais para trás, assim. Isso. Agora eu vou começar aqui perto da sua testa e depois eu vou indo mais para trás até chegar na nuca, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou fazer movimentos circulares. Vou fazer mais devagar. Isso. Eu vou fazer movimentos, assim, mais devagar. E depois eu vou pressionar um pouco mais com os dedos, tudo bem? Isso. Agora eu vou fazer movimentos um pouquinho mais intensos e mais rápidos, tá? Se algo te incomodar, você pode ir me falando. Agora eu vou fazer com as duas mãos e eu vou fazer assim, ó. Então, isso é pressionando para o centro da sua cabeça. Então, eu vou precisar fazer movimentos um pouquinho mais intensos e qualquer coisa se incomodar, você me fala, tá? Vamos lá, então. Tá sentindo um pouco incômodo? Ah, quando eu pressiono muito? Tá. Então, eu vou tentar fazer um pouquinho mais devagar, tá? Assim. Isso. Talvez tenha algum ponto de tensão, aí acaba incomodando, né? Mas não tem problema, você pode ir me falando, sempre que te incomodar. Agora, eu vou um pouquinho mais para a nuca. Agora, vou fazer movimentos com as pontas dos dedos, tá? Vou dar umas batidinhas primeiro. Isso. Fazendo uma leve pressão com as pontas dos dedos. Como se fossem batidinhas mesmo. Isso assim. Agora, eu vou vim com uma passagem um pouquinho mais intensa. Aqui também tá incomodando. Não? Tá tranquila? Tá bom. Tá bom. Agora, eu vou começar a passagem no seu rosto. E para isso, eu vou utilizar um creminho para o toque das minhas mãos ficar mais macio. Eu vou tirar minha pulseira agora, porque a hora que eu estiver fazendo massagem aqui no seu queixo, porque às vezes os perlogs ficam pegando no pescoço ou no ombro para não te incomodar, tá bom? Então, eu vou tirar minha pulseira agora, então eu vou tirar minha pulseira agora, então eu vou tirar minha pulseira. Pronto? Pronto. Vou higienizar minha mão mais um pouquinho. Vamos lá. Isso. Agora eu vou passar o creminho. Ele vai deixar minhas mãos bem mais macias. A toque para a massagem do seu rosto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha que cheiro maravilhoso. Tô fazendo toques bem leves, tá? E depois eu vou intensificando um pouquinho mais. Tô. 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 Agora eu vou descer um pouquinho para a região do pescoço e dos ombros. Aqui no pescoço e dos ombros, eu vou descendo aqui na área dos ombros. Geralmente é uma área que acumula muita tensão. Agora aqui mais na parte de trás dos ombros. Eu estou fazendo assim de forma mais rápida, porque aqui no ombro esse movimento faz com que a tensão diminua bastante. Diferente do rosto, que os movimentos seriam mais leves. Agora eu vou voltar um pouquinho aqui no pescoço e finalizar no seu rosto. Para finalizar, mais um pouquinho aqui na área do rosto. Mais aqui atrás, movimentos mais intensos. Mais aqui na área das orelhas. Fecha os olhos e vou vir aqui nessa região das pálpebras. Mais aqui na área das orelhas. 뭐? Tá? Mais? Muito bom? Não. 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 do lado Um beijo e até a próxima sessão de massagem Tchau